Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Em julho eu publiquei um vídeo mostrando lápis de cor que havia ganhado de presente, recebido e comprado. E desde então eu não atualizei quais os lápis que chegaram por aqui depois de julho. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês quais lápis eu comprei e também recebi de papelarias parceiras aqui do canal no segundo semestre de 2020. Aqui na descrição eu vou deixar todos os links e também alguns cupons de desconto que temos. Inicio mostrando os kits da marca Norma que recebi da papelaria Tavi. A Tavi é uma loja online que vende grandes marcas e no segundo semestre eles passaram a revender a marca Norma. Quem já conhece estes lápis sabe o quanto eles são macios e pigmentados. Eu recebi cinco kits. Lápis de tons neon, lápis de tons metálicos, kit com 24 cores, kit com 12 cores e kit 12 cores lápis em tamanho super. Para quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. São lápis que eu gosto bastante, não é o meu primeiro contato com essa marca. Então realmente eu recomendo. Da lojinha da Krika eu recebi este kit de 12 cores tons pastel da marca CIS. E da mesma marca eu comprei o kit com 24 cores nos mesmos tons. Da marca Moline eu comprei este lançamento. São seis lápis em tons pastel e seis lápis em tons metálicos. Eles têm um corpinho sextavado e vem com identificação das cores na caixinha. No último vídeo onde eu falei sobre os novos lápis de cor que eu havia adquirido, que foi lá no mês de julho, Eu mostrei uma caixinha de lápis de cor de 36 cores dessa marca. Gostei bastante e agora quero testar esta nova versão, onde vem aí esses 12 tons especiais, dividido em tons pastel e tons metálicos. A atriz recentemente encheu o mercado com lançamentos. Por sorte eu consegui comprar todos e já tem resenha de alguns deles aqui no canal. Eu digo sorte porque do mesmo jeito que eles foram lançados, também sumiram das lojas e está bem difícil de encontrá-los. A linha Vibes é uma nova linha da marca com três kits. Todos já tem vídeo de review aqui no canal. Então tem o kit tons borruchique, tons escandinavos e tons pastel. Eu vou deixar o vídeo de review indicado na tela final. Na linha Megasoft eles lançaram os tons tropicais, que também já tem review e vai estar indicado na tela final deste vídeo. Além destes kits, eu comprei o kit capricho com 10 tons especiais e o kit da Barbie com 10 tons fashions. As duas caixas trazem cores quase que iguais, tem poucas diferenças entre uma caixinha e outra. Esse aqui vem com alguns tons metálicos, alguns tons neon e outros um pouco mais pastel. Esse aqui também é composto de tons neon, tons metálicos e tons um pouquinho mais pastel. Mas eu vi que tem muitas cores que se repetem entre essas duas caixinhas. Mas eu confesso que eu comprei essas caixinhas exatamente por abordarem uma temática que remete à minha infância com a Barbie e que remete à minha adolescência com a Capricho. Como são caixinhas com apenas 10 lápis, elas têm um valor que não pesa tanto no bolso. E eu quis me fazer este carinho e agregar essas duas caixinhas temáticas para a minha coleção de lápis de cor. Da Compactor eu comprei este kit com 48 cores e este kit com 24 tons pastel. Da Compactor eu só conhecia a caixinha com 12 tons pastel e estou bem curiosa para testar os lápis que vem nesta caixinha de 48 cores. Já ouvi falar bem sobre estes lápis, mas quero fazer o teste para poder tirar aí as minhas conclusões e construir a minha opinião sobre esse material. Faber Castell marcando presença com dois lançamentos recentes. O kit com 72 cores que já tem review detalhado aqui no canal. Eles são da linha Ecolapes e são tipo permanente. E a Black Friday deu uma ajudinha e eu consegui comprar por um precinho beminho este kit de 24 lápis tons especiais que vem nesta lata, que é um verdadeiro charme. Na lata vem 10 tons pastel, 10 tons metálicos e 4 tons neon. Eu já tenho estes lápis em caixinha de papel, mas eu me apaixonei por essa versão na lata e como na Black Friday o preço realmente estava muito convidativo, eu não podia deixar de adquirir nessa versão. Eu achei aquele kitzinho bem de colecionador, assim, com uma embalagem bem diferenciada. E ainda falando em Black Friday, consegui comprar os lápis da Stadler Aquarellável, que são lápis bem macios e pigmentados. Antigamente eles vinham em uma caixinha azul e agora mudou para esta embalagem em branca. Eu fiquei feliz de acharem eles em promoção, porque normalmente o preço deles é bem acima de outras marcas e são lápis de cor que eu gosto bastante. A Black Friday também ajudou a trazer estes 3 kits da MAPED. Este kit aqui com lápis aquarelável, eu já estava namorando há muito tempo. Eu vi ele no início de 2020 e estava só esperando por uma promoção para comprá-lo. Da linha Color Peps, eu comprei o kit Animals, que vem com o corpo todo com estampa de Animal Print e também comprei o Star com 48 cores. Eu já conheço os lápis de cor da marca e gosto bastante e fui motivada pelos precinhos baixos da Black Friday para adquirir estes dois aqui da Color Peps. E este aqui, que sim, já era em um namoro antigo, então a Black Friday foi a ocasião perfeita para comprá-los. E para finalizar, este kit da marca Austria Cretacolo. Este kit vem com 5 lápis em tamanho jumbo, nos tons neon e um lápis tipo grafite. Este é o meu primeiro contato com a marca e eu fiquei bem feliz com a aquisição desta caixinha. Sempre que possível, eu gosto de conhecer novas marcas, então agora eu vou me aventurar com este kitzinho aqui da Cretacolo. Então estes foram os últimos lápis de cor que entraram para a minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem review detalhado de algum deles, me sinaliza aqui nos comentários. Quem tem interesse de ver meus coloridos, é só me acompanhar no perfil cores da Joaninha lá no Instagram, que é a rede social onde eu sou mais ativa e compartilhe tudo o que estou produzindo. Te espero por lá e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!